A paz do Senhor, queridos irmãos, graças a Deus pela grande oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos juntos uma vez mais para adorarmos ao Senhor nosso Deus, em especial nesta gravação da nossa lição sétima da nossa EBD para domingo. E estar com você com certeza vai ser um momento muito gratificante quando juntos nós adoraremos ao Senhor, louvaremos o nome do Senhor e à meia-noite nós estaremos orando, entregando a vida de todos aqueles que estão necessitados nas mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus nos abençoe grandemente. Obrigado você que já está chegando, você que tem estado comigo, adorando ao Senhor nosso Deus. E hoje nós estaremos numa lição, estudando uma lição que ela tem como título muito interessante, na verdade o título é muito interessante, que vai falar sobre a necessidade do povo de Deus se separar do mal. Nós vamos entender pela palavra do Senhor, pelo ensinamento, que nós somos chamados por Deus para vivermos uma vida de santidade, buscando agradar, adorar, a exaltar o nome do Senhor nosso Deus. E eu quero agradecer a você que já está chegando. Hoje não pude fazer nem o compartilhamento e nem colocar na minha linha do tempo. Se alguém puder fazer isso, compartilhar esta nossa transmissão na minha linha do tempo, eu serei grato, tá bom? Hoje então vamos falar sobre o povo de Deus deve separar-se do mal. Vamos fazer uma breve oração, sabendo que esta live, ela também vai para o nosso canal do YouTube, vai ser postado em nosso canal do YouTube, tá bom? Então os comentários dos irmãos, a interação dos irmãos, com certeza vai ser muito importante. Oremos. E após a oração, nós fazemos menção de todos os irmãos que já chegaram, já estão em nossa sala virtual, já estão nesta live, para juntos adorarmos a Deus. Deus e Pai, obrigado a todos que estão chegando para, juntamente comigo, nesse estudo maravilhoso, nessa sétima lição sobre a necessidade do povo separar-se do mal. Que o Senhor venha falar conosco, nos ensinar, nos orientar, segundo a Tua boa vontade. Somos dependentes do Senhor e, consequentemente, também da Sua bênção, da Sua provisão. Muito obrigado, Jesus. Amém. Então, amados, eu quero fazer menção aqui dos irmãos que já chegaram, irmã Cidélia, a paz do Senhor, minha cunhada Leia, a irmã Tati, a irmã Luciana Azevedo. Irmã Luciana, antes que eu comece o estudo, nós oramos, estamos orando em favor do seu pai, Gilson, não é isso? Coloque aí, se tiver alguma informação para passar para nós, coloque, por favor. Tá bom? Irmã Luciana, irmã Eliane, irmã Tati, já está me dando uma boa notícia, que nós estamos com 80 compartilhamentos. Como é um assunto, um assunto importante, compartilhe a vontade, chame mais alguém e nos ajude nesta gloriosa divulgação do reino do Senhor, nosso Deus. A palavra do Senhor, ela está em Esdras, capítulo 2, versículo 59 a 62, capítulo 4, versículo 2 e 3, e capítulo 6, versículo 2 a 4. Diz assim, então, eu vou ler os dois últimos versículos desse texto, para não ficar muito confuso e não ficar também uma leitura muito grande. Diz assim, no ano primeiro do rei Dário, no ano primeiro do rei Ciro, o rei Ciro deu esta ordem com respeito à casa de Deus em Jerusalém, essa casa se edificará para o lugar em que se ofereçam sacrifícios e seus fundamentos serão firmes, a sua altura de 60 côvodos e a sua largura de 60 côvodos, com três carreiras de grandes pedras e uma carreira de madeira nova e uma carreira de madeira nova e a despesa se fará da casa do rei. Nós estamos vendo aqui, nós estamos vendo aqui a provisão de Deus, como Deus interviu para que o povo voltasse a edificar a casa do Senhor, tá certo? Irmã Luciana está dizendo que o seu pai, seu pai já teve alta graças a Deus, graças a Deus. Desde o primeiro momento em que a minha esposa falou, nós colocamos o seu nome do seu Gilson para a oração e Deus respondeu, não só as nossas, mas de todos os irmãos em favor do seu pai, graças a Deus. Maravilha. Irmã Josiane chegou, irmã Cidélia continua carecendo de orações pelo seu patrão, que ele teve uma piora e está entubado, está nas mãos do Senhor. Nós ficamos limitados, né? Quando a questão é vida, porque nós não temos condição de acrescentar vida, só o Senhor, né? Ele é poderoso para isso. Irmã Patrícia, a paz do Senhor, irmã Mara também, irmã Cidélia. E tem mais uns irmãos que estão aparecendo aqui, mas posta aí, dá um seu oi, dá um seu comentário, para que você possa aparecer também nesta transmissão, tá bom? Sobrinho José, já anotei aqui, tá? Glória a Deus. Então, o tema é, o povo de Deus deve separar-se do mal. Então, texto áureo, pelo que saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. A paz do Senhor, irmã Ana Cláudia. Queridos, olha, pelo que saí do meio deles. Saí do meio de quem? Primeira pergunta. Deus, quando manda sair do meio deles, a ideia que Deus está dizendo, saí do meio da idolatria, irmão Wagner, irmã Ana Cláudia, saí do meio daqueles que profanam o meu nome. Se lembram, disse o Salmos I, que bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta à roda dos escarnecedores? Porém, antes, tenha o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, o Senhor manda que aquele que quer ter um compromisso com ele, saia do meio desses que estão profanando o seu nome. Este é o nosso texto áureo que está segundo a carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 17. A verdade prática, irmã Rosilene, diz assim, o mundanismo na igreja corrompe os bons costumes e extingue a santidade. O mundanismo na igreja corrompe os bons costumes. Sabe, irmã Isabel e irmã Zuma, o que acontece é que, quando diz que o mundanismo corrompe, por quê? Corrompe a igreja, por quê? Porque o mundanismo vem com as suas forças, vem com as suas bagagens, e traz as bagagens para dentro da igreja. Traz tudo que desagrada ao Senhor. Porque o mundo, o cosmo, ele não pode fazer nada. Mas as pessoas que é guiada por este mundanismo, traz para a casa do Senhor, traz para a casa de Deus, tudo aquilo que profana o nome do Senhor. E isso, os bons costumes são corrompidos a ponto de as pessoas trocarem o certo pelo errado. Preferem o errado do que o certo. E, dentro de um politicamente correto, nós, os servos do Senhor, nosso Deus, pastores, líderes, não podemos falar contra. Não podemos falar contra. Por quê? Se você fala contra, alguém diz, olha, estão colocando as pessoas para fora da igreja. Mas nós precisamos entender que nós temos um compromisso com a verdade. E, conhecereis a verdade, disse Jesus, e a verdade vos libertará. A irmã Thelma também chegou, a irmã Dominique, a paz do Senhor. A paz do Senhor, meu amado. Deus abençoe. Nosso irmão está lá no Ceará. Deus abençoe grandemente a vida do nosso irmão Wagner Santos. Chama o povo todo aí, Fortaleza, Ceará, Calcaia, essa turma toda abençoada aí para estar adorando ao Senhor com a gente também. Então, queridos, o mudanismo não pode, não pode ditar a regra para a igreja. Não. A igreja, ela é santa, ela é chamada. Inclusive, uma das definições da igreja é eclésia. Eclésia, que é, dá um sentido de chamado, irmã Sônia Maria, chamado para fora. Nós somos chamados para fora. Chamados de onde e para onde? Chamados, tirados do mundo para formar o povo de Deus. Agora, esse povo santo, esse povo salvo, esse povo transformado, ele vai sair agora limpo, purificado para anunciar as pessoas. não como um supercrente, não, mas uma pessoa simples, humilde, que reconhece as grandezas do Senhor, nosso Deus. Irmã Josiane, cadê o presbítero Silas, irmã Solange? Deus abençoe. A paz do Senhor, irmã Sônia. Então, nós vemos, então, a importância de não sermos dominados pela mensagem que é ditada pelo mundo. Tá bom? você que chegou e ainda não compartilhou, nos ajude compartilhando a palavra do Senhor para que também mais vidas sejam alcançadas. Qual é o objetivo desta lição de hoje, irmã Sineia? O objetivo é compreender que o relacionamento harmonioso com Deus exige separação do pecado e do mundanismo. esse é o objetivo da nossa lição de hoje. É nós entendermos, sabe, sabe, irmã Josiane, que o nosso relacionamento com Deus não pode ser igual o relacionamento com o mundo. Irmã Miriam, rapaz do Senhor, Deus abençoe. Temos três objetivos específicos que é, primeiro, destacar que Deus não aceita a mistura do seu povo com o mundo. Segundo, entender que Deus exige plena santidade do seu povo. E, por último, ressaltar que a santidade resulta em bênçãos para o povo de Deus. A santidade, a separação vai resultar em bênçãos para nós. Queridos, irmã Josiane, irmã Miriam Santos, olha só, quando nós, irmã Mara, nos santificamos, não é Deus que ganha. Não, queridos. Quando nós nos santificamos, quem ganha somos nós mesmos. Porque a nossa santificação, irmã Celina, não vai, não vai mexer em nada na santidade do Todo-Poderoso. não. Então, a minha santificação, a minha separação vai resultar em bênçãos para a minha vida espiritual. Se eu quero ser abençoado, se eu quero receber de Deus, se eu quero ser tocado por Deus, se eu quero ter uma vida cheia de Deus, então, eu me separo e eu recebo do Senhor, nosso Deus. obrigado a todos que compartilharam e dá tempo de nós compartilharmos mais ainda. Estamos com 153 compartilhamentos, mas podemos avançar mais. Nos ajude aí a evangelizar. Vamos está chegando o som bem, a imagem, dá para perceber que parece que está chegando bem, mas o som está chegando bem, alguém coloca para mim aí, tá bom? Se o som está chegando bom, se os irmãos estão entendendo direitinho, tá bom? que nós estamos compartilhando com os irmãos. A introdução vai dizer assim, Josuel Honório, a paz do Senhor companheiro, seja bem-vindo. Dentro do possível, a gente vai interagindo, vai citando os irmãos que estão chegando, enfim, tá bom? Nós vamos fazer isso. A introdução diz assim, nesta lição, iremos estudar os preparativos que os judeus fizeram para pôr os alicerces da nova forma de vida que eles iniciaram em Jerusalém, depois dos anos do cativeiro em Babilônia. Ali, eles viveram espalhados pelo vasto território daquele reino e agora iriam viver uma vida comunitária conforme os ritos da lei. Obrigado, Leia. Que bom que está chegando bem aí. Presbítero Silas, maravilha, irmã Roselene também, Mara, que bom. São irmãos, é bom, sabe por quê? Porque são irmãos de várias partes da cidade, várias partes até em outros estados também, então fica bom por saber que o som está chegando bem em todos os lugares. E a imagem, quando congelar um pouquinho, desliga, sai e volta de novo, que aí a imagem volta, mas acredito que não vai ter esse problema não, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. nós vamos ver então, queridos, irmã Nilceia de Lima, que, irmã Solange, que o povo, essa lição trata isso, o povo de Deus, ela vai estar no cativeiro por 70 anos, sabe, irmã Silas de Neia? E lá do cativeiro, Deus vai então tocar no coração do rei, do rei Ciro, para que ele autorizasse, irmã Simone, a volta do povo para reedificar o templo, para cuidar do templo. Então, eles vinham com esta missão maravilhosa de cuidar da casa do Senhor. Sabe, irmã Ruth e pais, porém, lá na Babilônia, eles viviam espalhados, eles saíram, eles foram arrancados, não chegaram para eles e disseram assim, olha, vocês querem ir para lá, para a Babilônia? Não, eles foram arrancados de sua casa e levados cativos para lá. Lá, muitos se corromperam, mas a maioria se mantiveram firmes diante do Senhor, nosso Deus. Então, nós vamos ver que agora eles retornando, Deus não queria ver o seu povo espalhado na terra, mas queria ver o seu povo unido em comunidade. Deus queria ver o seu povo unido novamente na comunidade de Israel, na comunidade dos judeus, na comunidade do povo hebreu e não espalhado sobre a face da terra. No ponto primeiro, nós vamos ler sobre somente os judeus retornariam a ajudar. A paz do Senhor, irmão Ivan, irmã Sida, olha só o que que acontece. Deus, quando fala, toca em Ciro para que eles retornassem, Deus vai ter o cuidado de trazer uma orientação para que só voltassem a Jerusalém os judeus que de fato fossem judeus e não voltassem e não voltassem misturados para edificar a sua casa. E isso vai nos dar uma ideia também que embora nós somos pregadores do evangelho, como Cristo, nós não fazemos acepção de pessoas. Irmã Elisa Lima, seja bem-vindo, irmã Elisa, nós não fazemos acepção de pessoas, nós pregamos o evangelho para todos, porém, queridos, porém, a igreja que busca uma seriedade com Deus, uma vida de comunhão com Deus, tem determinadas reuniões, por exemplo, que não dá para encaixar todo mundo, não dá para trazer todo mundo no pacote, não tem como, não tem como. Uma dessas reuniões, por exemplo, é o partir do pão, a ceia, não dá para todos participarem, por quê? É necessário que somente o povo de Deus participe e todos que quiserem participar, logo precisa, irmã Laíde, ser o quê? Povo de Deus, para que alcance também essa bênção, para que alcance essa dádiva. Então, diz assim o texto, vamos ler o texto, olha, para que uma pessoa fosse considerada apta para fazer parte do grupo que iria transferir-se para Jerusalém, exigia que desse prova da sua linhagem, que provasse ser realmente de Israel. Na primeira triagem foram excluídas 652 pessoas, até alguns filhos dos sacerdotes cujos nomes não foram achados nos registros das genealogias, foram rejeitados como imundos. Os judeus mestiços nascidos de casamentos mistos durante o cativeiro em Babilônia não fariam parte do grupo de judeus que retornariam a ajudar. Então, nós vemos aqui, vou anotar aqui, irmã Rosilene, o pedido para os seus filhos. Então, nós vamos anotar, nós vamos notar aqui o seguinte, que o senhor ele tem um meio de agir e o senhor então, irmã Rose, passa um edito para que somente judeus ou israelita puro voltassem à terra para edificação. não aceitaria mestiços, não adiantaria alguém chegar e falar eu sou. Quando ele dissesse que fosse israelita, ia ver lá na sua genealogia para ver se ele constava na genealogia. Se não constasse, ele não retornaria. Dá uma ideia, sabe de que? Irmã Graça Santos, dá uma ideia de que o senhor vai buscar no livro não das genealogias, mas o senhor vai buscar nos livros para ver se o nosso nome vai estar escrito. Quem estiver com o seu nome escrito, aonde? Aonde, irmãos? Em que livro? Das genealogias? Não. Só vai voltar para casa, só vai voltar para o pai aqueles cujos seus nomes estão escritos, aonde? No livro da vida e do cordeiro. Então, nós precisamos entender entender que, já notei aqui, irmã Graça, entender o que? Para que eu tenha direito, eu preciso estar com o nome escrito. Eles, para terem direito, precisavam estar com os seus nomes escritos na genealogia do seu povo. Até filhos de sacerdotes não puderam voltar, porque os seus nomes não foram achados. Famílias seriam divididas por causa disso, porque os seus nomes não foram achados. Mas Deus, ele, sendo conhecedor, ele não vai deixar o povo sem a resposta, irmã Graça. Depois a irmã coloca o nome do seu esposo mais uma vez, irmã Norma. Deus não deixa o seu povo, sabe, sem uma resposta. mas para isso, o povo precisa andar segundo a vontade de Deus, segundo a orientação do Senhor. Então Deus vai agir desta forma. Só voltariam para edificar Jerusalém, aqueles que de fato tinham um compromisso com o Senhor. No segundo tópico, nós vamos ver que os judeus não aceitaram a ajuda dos samaritanos. Por que não aceitaram? Porque eles vão entender que os samaritanos, eles queriam arranjar o meio de colocar empecilho na conclusão daquela obra. Queridos, infelizmente nos deparamos com muitas pessoas que têm até uma aparência de ajuda, têm até uma aparência de quem quer fazer, de quem quer ajudar, mas no final só querem atrapalhar, só querem fazer, parar a obra de Deus. mas glória a Deus, glória a Deus que eu e você estamos fazendo a obra de Deus e Deus por misericórdia não deixará também que os opositores, eles venham, sabe? Eles venham, ah, vou anotar aqui, vou anotar e vou deixar anotado, tá, irmã? Graça, o nome do seu esposo, tá bom? pra gente estar orando sempre dependente da irmã estar podendo entrar ou não, tá bom? Vou deixar aqui anotado, Valdemar Soares, dois santos, tá bom? Então, irmã Norma, é retidão de o povo ir a precisar ter um, vamos dizer assim, um momento de intimidade com Deus pra viver o que Deus tinha pra ele e os samaritanos iriam tentar de alguma forma trazer prejuízo espiritual ao povo de Deus. Diz assim o texto, né, nós vamos falar sobre quem eram os samaritanos, que nós inclusive já falamos sobre isso, e os samaritanos procuram, né, o que que eles procuravam e ainda os samaritanos tornaram-se, os samaritanos tornaram-se inimigos dos judeus. Então nós vamos falar sobre sobre este ponto. Nós temos que se unir em uma, né, em uma união, pois unidos em nome do Senhor Jesus, Cristo, somos mais forte. Verdade, irmã Mara. Desunidos, somos fracos e destruídos, mas unidos, nós vencemos todos os desafios em Cristo Jesus. Não é isso? Então vamos nos unir mais para um bem comum e não para proveito nosso, para proveito individual. Diz assim então a palavra. Quem eram os samaritanos? Os samaritanos eram uma mistura de gente, na sua maioria, de origem pagã. Este povo apareceu depois do ano 721 a.C., quando o reino de Israel foi derrotado pelo exército Sargão II e as 10 tribos do norte foram levadas cativas para a Síria. Por ordem do rei da Síria foram trazidos, foram trazidos provos de Babel, de Cuta, enfim, nós já falamos sobre isso. Quando Israel é levado cativo à terra para não ficar totalmente abandonada, qual era a estratégia do inimigo? era levar o povo daquela cultura para uma outra cultura para misturar, sabe? Para poder tirar a identidade daquela pessoa e ela agora ia viver num outro país e aprender a cultura de um outro país e isso ele quis também fazer com Israel. Quis tirar a identidade do povo Israel. Inclusive, a gente tem esse relato de Daniel e seus amigos. eles já queriam começar dando a comida que dava lá na casa do rei. Mas Daniel propôs no seu coração não se contaminar. Ou seja, a irmã Maria Helena, irmã Cidélia, irmã Mara, irmã Rosilene, ele coloca no seu coração o seguinte, eu estou na Babilônia, eu estou na Babilônia, mas eu não sou da Babilônia. Eu estou aqui porque me trouxeram, mas a minha casa é Israel. A minha casa é Judá. O templo onde eu vou adorar é Jerusalém. Então, ele está lá, mas a sua identidade não foi roubada. Então, quando Israel sai de Samaria, sai as das tribos, Samaria fica deserta e eles, então, traz pessoas para habitar. Fica ali em Samaria somente um remanescente, vamos dizer assim, de poder aquisitivo inferior, que para o rei Sargão II não faria diferença nenhuma. Então, deixa para lá, traz povos de outras nações para se infiltrar ali. Irmão Nelson deve estar com um problema, sabe, irmã Isabel, no seu celular. Ele estava tendo um problema de comunicação, por isso, talvez, que ele não esteja conseguindo se conectar. Então, nós vamos ver que essa mistura vai trazer uma dificuldade muito grande para o povo. Essa mistura vai tirar a identidade do povo. O povo não vai ser israelita, o povo vai ser samaritano. Eles vão herdar a herança da capital do Reino Norte, Samaria. Então, eles vão ser chamados de samaritanos e não de israelita, mas sim de samaritanos. Posteriormente, o rei da Síria enviou-lhes um sacerdote israelita para ensinar o povo da terra o temor de Deus. Assim, os samaritanos temiam o Senhor, mas também serviam aos seus deuses. Está vendo? Aceitaram o ensino dos sacerdotes israelitas, mas não deixaram a idolatria. O que que o rei fazia? Ele deixava o povo e ele enviava pessoas para doutrinar aquele povo. e ele manda então sacerdotes por a pátria ser israelita. Sabe, irmã Cris Martins? Ele manda os sacerdotes para vir ensinar a lei de Deus? Sim. Eles até é... Coloca o nome dele, irmã Maria Helena, por favor, para a gente anotar aqui, tá? É... Do seu filho. O que que acontece? Eles vão, como diz aqui, eles vão aceitar o ensino do israelita, mas continuam idólatras. Até aceitaram o ensino, mas continuaram presos à idolatria. Por isso, que eles unidos ao povo de Deus, seria muito difícil o povo do Senhor que estava vindo da Babilônia ter êxito na obra que fora realizar para o Senhor. Então, por isso que Deus, então, sabendo disso, vai permitir que venha somente pessoas que fossem puros, que não tivessem mistura de outra nacionalidade, porque aí a lei do Senhor estaria enraizada na vida deles. As palavras do Pentateuco, a palavra falada por Moisés, estaria, sabe, no coração deles. Tá certo? Então, vamos entender isso. Irmão Evandro, Deus abençoe a paz do Senhor. Irmão Nelson chegou. Irmão Nelson, irmã Isabel Machado estava com saudade aí, sentindo aí a sua falta já há um tempo. Um tempo, de repente, o dia que ele entrou, o irmão não entrou. Enfim, mas dá um alô aí para nossa irmã Isabel. Tá bom, irmão Nelson? Seja bem-vindo, meu mano. Então, havia essa situação. Aceitaram o ensino, mas continuaram idólatras. Os samaritanos ajudaram, diz assim, os samaritanos ofereceram ajuda aos judeus, sabe? Quando os judeus começaram a construção do templo, os samaritanos ofereceram ajuda para cooperar. Os judeus, porém, rejeitaram firmemente a proposta. Sabe, querido, por que que eles rejeitaram irmã Juliana Rodrigues, a paz do Senhor, o irmão Marcos? Amém? Tá aí, tá, tá na conta da esposa. Deus abençoe, companheiro. Já chegou do trabalho, trabalhou muito hoje, já tá descansando. Deus abençoe. Glória a Deus. Seja bem-vindo, venha sempre, quando puder, meu amado. é a irmã, a irmã Graça falando sobre a doença, né? Mas Deus é poderoso para entrar com providência. Irmão, libera uma palavra aí sobre a vida da irmã Graça, Graça Santos, que está com seu esposo, uma situação um pouco complicada, mas Deus, acredito que está no controle, né? Da vida do esposo da nossa irmã Graça. Então, eles oferecem ajuda, mas os judeus não poderiam, sabe, receber, já estava sentindo a sua falta, irmão Marcos, com seus comentários maravilhosos aí, nos ajudando, eles oferecem ajuda, mas não seria uma ajuda para benefício, seria uma ajuda para atrapalhar a construção, a obra que eles fossem realizar. Deus, ele conhece as necessidades, Deus conhecendo a estrutura daquele povo, sabendo-a daquele povo, Deus não podia permitir que houvesse esta mesclagem do povo judeu com o povo samaritano. Eles cheios de boas intenções, mas Deus vai tocar no coração deles para que eles não recebessem tais ajuda porque mais tarde traria prejuízos para o povo. Temos uma identidade que nos foi dada por Deus, diz o irmão Marcos, e mesmo que estejamos num mundo, não podemos se misturar com ele, até porque estamos num mundo, mas não somos do mundo. A paz do Senhor, Luciana, irmão Nelson, está citando aí a nossa irmã Isabel. Então, queridos, olha como é importante, irmã Missy Leide, como é importante nós entendermos que algumas amizades, que algumas ligações não fazem bem para uma vida espiritual de alguém que quer ter um comprometimento com o Senhor, nosso Deus. Então, nós vemos que o Senhor, ele vai agir, ele vai trabalhar, ele vai operar de forma tremenda, de forma maravilhosa, porém, porém, a atitude da união cabe a nós. pode até trazer prejuízo, mas eu que vou definir se eu quero a união com o sistema, com as pessoas ou não. Os judeus, neste caso aqui, recusaram a ajuda dos dos samaritanos, por já perceber que lá na frente teriam sérios prejuízos. Essa atitude bíblica é bíblica, pois a Bíblia manda que nós devemos nos afastar daqueles que não têm a sã doutrina. Igualmente, devemos nos afastar daqueles que têm uma vida irregular, como também daqueles que causam divisões. Queridos, até um ditado ou algumas colocações de pensamento, de frases que nós fazemos, acredito que você já fez também, que diz que se nós falarmos com quem nós andamos, logo é fácil saber a nossa identidade. Não é isso? Diga-me com quem andas que eu direi quem é você. Como diz, tudo me é liço, mas nem tudo me convém. Verdade, irmã Norma. Então nós vamos observar que com quem eu ando, com quem eu estou, eu estou dizendo como está sendo a minha vida. O que que eu estou querendo para a minha vida. E nesse caso aqui, irmã Zuma, olha só, quando eles abrem mão, estamos com 267 compartilhamentos e eu acredito, amados, que dá para compartilhar mais ainda pelo horário. Vamos compartilhando, vai compartilhando, vamos evangelizando, tá bom? E na medida que vamos evangelizando, a mensagem do Senhor, ela está sendo pregada, ela está sendo ensinada. Vocês se lembram, vocês se lembram, irmão Marinalva, que o apóstolo vai dizer, vai falar sobre isso, que não era para nós termos comunhão com as trevas. Jesus também vai dizer para nós não termos comunhão, porque não tem comunhão de luz com trevas. Pedro também vai falar sobre isso, os apóstolos vão trabalhar sobre isso, nos ensinando, sabe, que não dá para comungarmos do mesmo pensamento ou de um pensamento de uma outra pessoa que não quer um compromisso com Deus. Queridos, alguém até que fala, sabe, irmão Jorge Maravilha, alguém até que fala o seguinte, olha, se você anda com pessoas que não gostam de orar, você não vai ser incentivado a orar. Se você não anda com pessoa que gosta da Bíblia, você não vai ser incentivado a ler a Bíblia. se você não anda com pessoas que falam palavras boas sem usar palavrões, olha, queridos, não é isso, presbítero Marcos? Se nós usarmos, estarmos com pessoas que xingam, falam palavrões, daqui a pouco vai ser normal. Essas mesmas palavras serão encontradas nas nossas bocas. do mesmo modo que se nós nos voltarmos para Deus, as pessoas também serão incentivadas a isso. E volta e meia, eu vejo, por exemplo, aqui na live, alguém falando assim, por exemplo, fogaréu é um meio de nós adorarmos a Deus. Algo bom, fogaréu, coisa boa, Deus está abençoando, Deus está trabalhando no meio do povo, fogaréu. irmão Nelson está dizendo, olha, não podemos servir a dois senhores, não podemos falar a palavra torpe, disse a irmã Selma, entendeu? Amigos do mundo, inimigo de Deus, é verdade, amigos do mundo, inimigo de Deus, amigo de Deus, inimigo do mundo, porque não há comunhão, não há ligação, não tem como, irmão, não tem como, ou estamos com um, ou estamos com o outro, então aqui, há essa necessidade, como diz aqui, é bíblico, inclusive, ó, eu não tenho nada a ver com isso, vou falar porque é bíblia, quem aqui, quem aqui já ouviu falar do jugo desigual? Jugo desigual, quem já ouviu falar de jugo desigual aqui nessa live, acredito que todos já ouviram falar de jugo desigual, houve-se um tempo, houve-se um tempo, não muito distante desse que nós estamos vivendo agora, que a moça, quando ia namorar, os pais, a própria moça, tinha o prazer, né, de falar com o pastor, para o pastor orientar, como dizem, as más conversações, corrompe os bons costumes, não dá para servir, disse o irmão Nelson, não dá para servir os dois senhores, disse a irmã Selma, ou serve a Deus, diz a irmã Luziette, ou o inimigo, rapaz do seu irmão Antônio, então queridos, olha só, o jugo desigual era o quê? era alguém passar a ter, irmã Sônia já ouviu falar sobre isso, era passar a ter o quê? O cuidado de não ter envolvimento, por exemplo, o jovem, o moço com uma moça que não fosse cristã, e vice-versa, porque trariam divisões para dentro da sua casa, era o jugo desigual, é uma coisa, irmã Maria Helena, muito simples, até a sociedade, sabe? Até a sociedade, irmã Alaide, irmã Isabel, de alguém que é servo de Deus com alguém que não é, o quê que pode acontecer? É aquele que é servo de Deus, aí você fala, mas não tem nada a ver, tem sim, tem sim, sabe? Ele pega a sua parte e vai e oferta para Deus, e o outro da mesma empresa, se ele não tem um compromisso com Deus, vai ofertar para quem? vou anotar aqui, tá? Vou anotar aqui, irmãos, olha só, a dona Benedita, Benedita, deixa eu anotar, Benedita, eu acho que é Benedita, ela era espírita, mas eu entendi que ela aceitou a Jesus e está no processo de libertação, vamos liberar muitas palavras, sobre a vida desta, sobre a vida desta irmã, sobre a vida desta irmã, Ana Cláudia aqui, na postagem dela, para que Deus confirme a salvação da dona Benedita, tá? Então, queridos, olha só, é mais fácil o namorado levar, sim, é verdade, é verdade, é verdade, por isso que nós temos que ter esse cuidado, de orientar, mas hoje, queridos, hoje, hoje, se nós falarmos, nós corremos o risco, a não ser que Deus, de fato, nos revista de uma autoridade tal, se não dizem para nós assim, olha, você não pode se meter na nossa vida, você não tem essa autoridade, mas, biblicamente, temos sim, porque nós estamos cuidando, não é isso, irmão Gideão, lá de Macuco, não é? Então, nós, temos este compromisso, não é? de pregar, de ensinar, de orientar, para que depois, o nosso gabinete, não vire um lugar, um lugar de tristeza, de decepção, de jovens, chorando, porque tomaram decisões erradas, mas, aí, é tarde demais, as mais conversações corrompem os bons costumes, aí, então, uma vez que saímos do mundo, dar ouvidas às velhas práticas, se realmente somos novas criaturas, amém, irmão Marcos, glória a Deus, graças a Deus por isso, né? Que Deus nos abençoe, irmão Antônio, prefeito Antônio, vamos entender isso, irmãos, vamos, vamos entender, por quê? Porque nós, como servo de Deus, nós precisamos, então, abrir mão, daquilo que pode, nos trazer, prejuízos, espiritual, tá? precisamos, abrir mão, daquilo que pode, nos trazer, prejuízo espiritual, não estamos em tempo, de ter, prejuízo, de nenhuma forma, muito menos, prejuízo, espiritual, não estamos em tempo disso, 270 compartilhamentos, os irmãos, vão compartilhando, vamos evangelizando, compartilha um a um, vai lá, é fácil compartilhar, você que está na sala virtual, só botar compartilhar, vai lá, amigos, e manda, vai clicando, vai mandando, e vai ser, uma benção, né? Uma benção, é isso, é isso, irmã, irmã norma, pregamos, mas alguém pode torcer a palavra, temos que ter o cuidado, mas Deus está no controle, a palavra, sabe, previte, irmão Antônio, a palavra tem que ser pregada, é, a palavra tem que ser pregada, então diz assim, no 3, os samaritanos procuraram, apresentar-se, com os judeus, eles se misturaram, eles casaram, se misturaram, tiveram, filhas, tiveram filhos, casaram, deram seus filhos, para que houvesse essa mistura, precisamos sim nos policiar, para não termos perdas, irmã Selma, é verdade, é verdade, precisamos ter esse cuidado, então eles vão se misturar, sabe, irmãos, para poder terem parte, para poder terem parte, eles vão procurar fazer isso aí, e é assim que o mundo faz, a ideia do nosso inimigo, sabe, amados, a ideia, do nosso adversário, irmã Lúcia, irmã Luzietti, irmã Solange, é enfraquecer a igreja, e como ele enfraquece a igreja, misturando, os servos de Deus com o mundo, misturando, sabe, irmão Marcos, irmão Marcos, que está no perfil da irmã Juliana, então nós temos que ter o cuidado, hoje está muito difícil falar a verdade sobre Jesus, mas temos que pregar que Jesus salva, temos irmã, temos irmã, irmã Norma, a palavra de Deus, ela é a pura verdade, ela é a pura verdade, irmã Luzietti, então nós temos que, nós temos que orar, buscar em Deus, e termos o cuidado, irmão Marcos, irmã Juliana, de não sermos levados, a comungar com o mundo, a viver o que o mundo está vivendo, rapaz do senhor, irmã Adriana, aí diz então, os samaritanos, já que eles não conseguiram o que queriam, eles tornam-se inimigos dos judeus, os samaritanos invejaram os judeus, antes de os judeus chegarem a Jerusalém, os samaritanos tinham uma certa liderança na região, sabe, os samaritanos, era o top, era quem conhecia Deus, era quem tinha intimidade com Deus, mas, quando vem, os judeus, aqueles que vão edificar o templo, ou reedificar, construir os muros, então estes passaram a ser, a ser, vamos dizer assim, olhado pelo povo, o povo queriam conhecê-los, aí quem perdeu o espaço? Os samaritanos, aí quando alguém perde espaço, sabe o que ele vira? ele vira inimigo, quando alguém perde espaço, vira inimigo, vira inimigo sem você fazer nada, somos nova criatura em Cristo Jesus, então nosso proceder, nosso agir tem que ser diferente do mundo, diz a irmã Regina, a irmã Isabel, continua a pedir oração em favor do Lucas, e daí Eduarda, testaram positivo para o Covid, Tereza Cristina, a paz do Senhor, então nós vamos observar, que eles, não conseguiram o intento que queriam, então agora é melhor fazer o que? Então é melhor, então vamos nos declarar inimigos deles, sabe irmãos? Há um ditado que fala, e aqui diz que eles tinham inveja, do povo judeu, para aquilo que estava, estava realizando, aí me veio aqui a mente, aquele pensamento, que você deve ter visto escrito em algum lugar, que a inveja, a inveja, é a arma dos incompetentes, anote aí se você quiser, a inveja, é a arma dos incompetentes, quando você perceber que alguém está te invejando, que alguém tem inveja de você, que alguém, né, está tentando ocupar o seu lugar, lembre-se, se ele está tentando isso, é porque ele é um incompetente, aí fica invejando, que Deus tenha misericórdia dessas pessoas, que Deus tenha misericórdia dos samaritanos, que estão espalhados lá até hoje, porque a história continua, que eles também encontrem, sabe, irmã Valdete, irmã Lúcia, irmã Isabel, a salvação, e a libertação, para as suas vidas, e não sejam dominados, por esse espírito, vamos ver aqui também, que os fariseus, te inveja de quem? De Jesus, por quê? Porque eles ensinavam, mas os seus ensinamentos, eram vazios, por que não dizer, os líderes religiosos da época, ensinavam, nas sinagogas, nos templos, mas os seus ensinamentos, eram vazios, eram sem alma, eram sem vida, aí quando vem Jesus, ah irmãos, quando vem Jesus, Jesus vai, Jesus vai quebrar, tudo, que eles estavam fazendo, mas quebrar como? Porque Jesus coloca a alma, Jesus coloca sentimento, Jesus coloca a sua vida, naquilo que ele estava fazendo, o mundo pode até ficar contra nós, mas temos que manter, nossa santificação, amém, irmã Norma, em Deus, em Deus, às vezes vamos ser taxados, como quadrado, mas não tem problema não, vamos nos permanecer, firmes, na presença, do Todo-Poderoso, ó, os fariseus tinham inveja de Jesus, e os sacerdotes, quando a igreja, ela é estabelecida, lá, em Jerusalém, eles vão ter inveja da igreja, isso acontece até hoje, queridos, infelizmente, diz o prefeito Valdinei, e outra vez, vereis a diferença, entre o justo e o injusto, entre quem serve a Deus, e quem não serve, a inveja é terrível, não é isso, irmã Isabel, é terrível, então, nós vamos observar, que, hoje, hoje, infelizmente, tem ministérios, que tem inveja, de outro ministério, trezentos e vinte e quatro compartilhamentos, eita maravilha, fogaréu, né, fogaréu, que bênção, e eu acho que a gente vai chegar, então, a quatrocentos compartilhamentos, porque ainda é onze e meia, nós temos mais meia hora de palavra, mais meia hora de edificação espiritual, mais meia hora, que Deus vai falar comigo, que Deus vai falar, vai continuar falando com a gente, Oh, meus amados irmãos, então, nós vemos, nós vemos que, a igreja, ela, alguém tem inveja, o que vamos fazer? A inveja destrói, e sabe, quando eu falo, que a inveja é a arma dos incompetentes, que alguém já deixou registrado, né, é, o que acontece? Aquele que é invejoso, ele fica assim, ah, se eu tivesse lá, eu ia fazer, eu ia, eu ia fazer diferente, não faz nada, não consegue realizar nada, quando você está diante da tarefa, diante da, de algo que tem que fazer, sabe o que que eles fazem? Voltam atrás, desistem, desistem, param, param, sabe, irmã Kelly, no meio do caminho, e diz assim, não, eu não, não era isso que eu queria fazer, não, por quê? porque quem está fora, invejar é uma coisa, agora, botar a mão verdadeiramente na massa, para realizar, não é, não é, para qualquer pessoa, não, tem que ter chamado, vamos anotar aqui, Álvaro André, está com Covid, vamos orar por ele sim, irmão Nelson, já anotei, tá, é, o nosso irmão Antônio, pastor, estou com propósito, é de oração, amém, vamos estar orando, previsto Antônio, Deus há de responder o irmão, em nome de Jesus, Deus, Aleluia, nós vemos aqui, queridos, alguns comentários, vem assim, a gente, espera para ver, para a gente poder, para a gente poder, é, ver o que a gente, comenta, né, mas, devido ao estudo, a gente, eu não posso me prender muito, assim, a muitos comentários, a não ser, voltado assim, hoje, né, para o nosso texto, bíblico, aí diz assim, os samaritanos imaginaram, que, se conseguissem associar-se, aos judeus, gozariam do mesmo prestígio, que estes, quando os judeus, não aceitaram nada, da parte dos samaritanos, o ódio velado, transformou-se, em inimizade, em inimizade declarada, né, tá vendo, eles tentam unir, a qualquer custo, mas, quando não consegue, agora, eles olham, e falam assim, olha, não gosto de você, quem é que nunca, ouviu alguém, às vezes, até dizer assim, do nada, eu não fui com a tua cara, né, ó, ou se não, ó, eu não vou com a sua cara, sabe o que eu falo, ainda bem, porque ninguém vai com a cara do outro, cada um vai com a sua, mas não tem pessoas assim, olham do nada, do nada, falam coisas que, na verdade, é só para entristecer, muitos querem usar uma armadura, que não é sua, é verdade, muitas pessoas assim, querem tomar posse, daquilo que não é seu, mas o que é meu, vai chegar na hora certa, é pior que os que tem inveja, não ajudam, mas estão prontos para criticar, verdade, verdade, irmã Regina, verdade, nós temos que entender, que nós estamos no propósito, e no objetivo maravilhoso, no objetivo, extraordinário, sabe, que é levar a palavra de Deus, mas opositores, na obra, sempre teremos, sempre teremos, aqueles que vão se levantar contra, a genuína palavra, mas, já disse no início, repito, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, já tentaram contra a igreja, muitas vezes, já tentaram, já tentaram, já tentaram, mas, a igreja continua marchando, a palavra continua sendo pregada, por isso, que nós não podemos desanimar, os samaritanos, então, declararam, declararam inimigos, dos judeus, e isso, e isso, tá, vai desse tempo, até, os dias de Jesus, você lembra? Mas Jesus, os judeus não falam com os samaritanos, os judeus não falam, não foi isso que aquela mulher falou para Jesus? Mas Jesus não estava nem aí, com a bronca que eles tinham um do outro, não, Jesus não estava preocupado com isso, Jesus veio para dizer, que tantos judeus, samaritanos, gentios, todos são iguais, e todos só vão entrar, só vão herdar a salvação, se passar por ele, fora disso, ninguém herda a salvação, no terceiro tópico, Deus exige santidade do seu povo, quer ser povo de Deus? Seja santo, seja separado, a ira e o ódio geram conflito, é verdade, presbítero e irmão Antônio, por isso, que nós não devemos, e, e, presbítero e irmão Antônio, o senhor colocou algo aqui, que eu vou tecer um comentário rápido, sobre a palavra, do, do, do presbítero, a ira e o ódio gera conflito, tá, legal, essa ira e o ódio gera conflito, externo, tá, olha, Deus vai falar agora com alguém, ou aqui nessa live agora, nessa live agora, ou com alguém que vai estar assistindo, a reprise dessa live, ou até no estudo do nosso canal do Youtube, a ira e o ódio gera conflito externo, perfeito, mas o conflito externo, ainda é fácil de ser resolvido, eu, eu, eu chego para a pessoa, com o coração, humilde, com o pensamento humilde, irmão, por favor, me perdoe, a pessoa liberando o perdão, está resolvido, agora, irmão Antônio, prevítero Antônio, o pior conflito, que a ira e o ódio gera, é o de dentro, é quando a pessoa alimenta, eu, 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 eu posso até fazer isso, eu posso, vocês permitem falar isso agora, usar um, uma expressão forte, quando as pessoas alimentam dentro de si, essas duas víboras, a ira e o ódio, dentro da sua vida, esta ira e o ódio, vai levar a morte, vai levar a doenças terríveis, vai levar a doenças, que às vezes, não são encontradas pela medicina, medicina, sabe, porque está gerando, no seu coração, está alimentando na sua vida, essas duas cobras, o ódio, e a ira, mas se você está passando por isso, meu querido, devido a alguma situação, e você não está tendo força, para liberar perdão, para liberar a palavra de Deus, para receber a bênção de Deus, em nome do Senhor Jesus, crie esta, gere esta força dentro de você agora, em nome de Jesus, mate, elimine dentro de você, esse veneno que está te corrompendo, ou te está te corroendo, que está acabando contigo, acabe com isso, e venha viver o que Deus tem, para a tua vida, abra a mão do ódio, da ira, da porfia, da contenda, enfim, venha viver, as maravilhas do evangelho, ou glória a Deus, se essa palavra é para você, querido, é irmã Cisdélia, quando Deus manda, eu falo mesmo, eu falo mesmo, é a palavra, é a verdade, nós temos compromisso com a palavra, sabe, irmã Cisdélia, a gente tem que falar, e por isso que eu acho interessante, quando os irmãos comentam, Deus usa os irmãos daí, e usa a gente daqui, então se você está alimentando essas duas cobras, ira e ódio, sacrifique elas, não deixe que elas continuem vivendo dentro de vocês, não, a falar igual, o irmão Nelson está falando, vamos cultivar o amor, vamos limpar o nosso coração, ou glórias a Deus, ou Jesus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, diz assim, Deus exige santidade do seu povo, vamos ler sobre, retornando do cativeiro a Israel, quando Jesus separou para passar o Jordão, o anjo do Senhor visita o acampamento israelita, Israel é derrotado pela pequena cidade de Ai, em toda a história, diz o texto, do povo de Deus, observa-se que ele, para manifestar-se no meio do seu povo, exige plena santidade, Deus espera que seu povo esteja sempre em comunhão com ele, vivendo, e separado do mal, irmã Cida, tudo bom, Deus te abençoe, irmã Cida chegou agora, o meu sobrinho Miguel também, por certo está aí também, Deus abençoe, a falta de perdão mata quem não perdoa, é verdade, irmã Isabel, e esse assunto ficou forte mesmo, irmã Cidélia, ficou forte, irmã Mirra Rocha, a paz do Senhor, é irmã Norma, a gente irmã Norma, a irmã Telma, não sei se é irmã Telma, a irmã Telma hoje teve uma atividade bem puxada, desde ontem, irmã Eliane, sabe, a irmã Eliane talvez já tenha ouvido eu falar isso na sede, o irmão Nelson também, que nós, eu sempre fui da sede, e eu já falei em estudo, já falei, na, falo, acredito que o Valdinei também, que é lá do Barroso, eu já falei o seguinte, irmãos, quando eu assumi um compromisso com Deus de ser um pregador, antes mesmo de ser pastor, que eu fui chamado para o Ministério de Pregação da Palavra, em 1992 para 93, sabe, em 1992 para 93, Deus me chamou para o Ministério da Palavra, e eu coloquei no meu coração, e disse para Deus, Deus, o que o Senhor me mandar falar, eu vou falar, o que o Senhor me mandar falar, pregar, ensinar, eu vou ensinar, e eu ainda falava para Deus, ainda sem ter ovelhas, porque eu não era nem obreiro, não tinha, não tinha, não tinha nem ideia que seria pastor, mas eu falava para, para Deus, Deus, e o dia que o Senhor me dá, ovelhas para eu pastorear, eu vou falar a verdade para elas, eu vou ensinar a verdade, e os irmãos hoje estão sendo as ovelhas, que o Senhor me deu essa noite, para eu participar desse estudo, então eu não posso me privar, sabe, sabe, irmã Norma, de trazer aquilo que Deus está mandando, pastor, tem pessoas que matam, para poder tirar aquilo, que o outro conquistou, com o suor do seu trabalho, sem vez, destrói os ossos do corpo, que Deus tenha misericórdia, que Deus tenha misericórdia, é verdade, não podemos dar lugar, para o irmão Antônio, ao inimigo, porque ele veio para roubar, matar e destruir, aí queridos, continua aqui, para a gente concluir o nosso estudo, continua assim, retornando do cativeiro Israel, né, Israel separa-se do mal, por isso a bênção de Deus os acompanhou, eles conseguiram concluir a construção do templo, e reconheceram que Deus fizeram esta obra, eles não tinham dinheiro, não tinham recurso, mas quando eles vêm, né, irmã Miriam Santos, irmão Sidney, presbítero Sidney, honra quem tem honra, eles, quando, quando voltam, nós vimos que eles voltam animados, mas as situações acontecem, eles precisam parar a construção, mas depois eles voltam novamente, oh meu Deus, e vão trabalhar, vão fazer a obra com prazer, vão engajar na obra com prazer, mas eles vão reconhecer, que só foi possível a obra, porque Deus, fizera, acontecer, nós estamos aqui, nós estamos aqui, irmãos, tu vai dar uma glória a Deus comigo agora, nós estamos aqui, nós estamos até falando, mas quem faz acontecer é Deus, quem usa o vaso é Deus, quem liberta é o Senhor, quem cura é Deus, quem salva é Deus, quem traz saúde e vida é Deus, nós só falamos, nós só estamos envolvidos, mas quem faz a obra é Deus, é isso aí pastor, manda, Deus manda, temos que falar mesmo, com isso, Deus está nos abençoando, glórias a Deus, a minha irmã Cidélia, então quando eles voltam, eles veem a provisão de Deus, quando Josué prepara o povo, para passar o Jordão, ele disse ao povo, Deus pede ao povo, Deus pede a Josué, Josué pede ao povo, o seguinte, santificai-vos hoje, porque amanhã, fará o Senhor maravilha, no meio, de vós, sem Deus, nada podemos fazer, tudo que somos vem dele, amém irmã Regina, então queridos, a nossa vida é assim irmã Kelly, irmã Ruth Barbosa, a nossa vida é desse jeito, nós não estamos aqui nesse mundo, permita usar essa expressão, nós não estamos na nossa igreja, para esquentar bancos de igreja, não queridos, sabe, até porque quando a gente sair, irmão Lucas, irmã Angela, quando a gente sair, o banco vai ficar frio novamente, não, nós não estamos aí para isso, não, mas nós estamos para, para plantar no coração do povo, uma mensagem, verdadeira, uma mensagem de Deus, amém irmã Eliane, continua irmã Eliane, nos ajudando em oração, então eles se santificam, entram, em Jericó, e conquistas Jericó, porque se santificaram, se separaram para Deus, queremos conquistas, vamos nos separar, irmã Ruth, vamos separar, irmã Zuma, para o Senhor, e Deus nos usará, com poder, e grande autoridade, nesses últimos dias, queridos, eu, não estou aqui, me apresentando, como um profeta, sabe, um profeta do caos, não, mas estou aqui, me apresentando, como um profeta, que profetiza, a verdade bíbrida, a palavra do Senhor, esta, que gera em nós, saúde, saúde, para a glória, do Senhor nosso Deus, nada podemos, contra a verdade, se não pela verdade, segundo a Coríntios 13, 8, disse para a revista Valdinei, irmão, o irmão Lucas, abdindo oração, por suas, pela sua, dos seus pais, vou anotar aqui, Jorge, Jorge Luiz, e, Miriam, Ferreira, Miriam Ferreira, vamos estar orando, daqui a pouquinho, ou glórias a Deus, eles se santificam, é, é isso mesmo, meu Nelson, membro de banco, é prego, nós não somos pregos, nós somos servos do Senhor, né, como dizia o nosso pastor Joaquim, nós não somos membros de banco, e nem estamos para esquentar banco, não, meu Deus, é forte, possamos estar preparados, para morar no céu, temos que, rejeitar a carne, sem santificação, ninguém verá Deus, o anjo do Senhor, Josué fala com o povo, a parte de sua irmã Elza, santifique hoje, porque amanhã, o Senhor fará maravilha, no meio de vós, o povo se santifica, mas Josué ainda fica, um pouco temeroso, e Josué vai para o seu lugar, de oração, Josué vai se retirar, Josué vai meditar, Josué vai falar com Deus, e quando ele está lá, se apresenta diante dele, o anjo do Senhor, que visita o acampamento, antes de iniciar, a conquista de Canaã, ele vai lá, sabe, e Josué recebeu, a visita, então lhe perguntou, que diz meu Senhor ao seu servo, e a resposta que recebeu foi essa, descalça os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás, é santo, descalça, a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu estás, é santo, queridos, vamos entender uma coisa, Deus não precisa, que hoje, eu e você, andemos descalço, porque o lugar que estamos, é santo, não, não precisa mais, mas isso aqui fala de atitude, de despirmos, daquilo que temos, o lugar, todo lugar é santo, porque todo lugar tem a presença de Deus, porém, antes dessa expressão, ele vai perguntar, e você, quem é você, você é dos nossos, ou é dos nossos inimigos, mas o anjo tinha vindo com esta mensagem, descalça os teus pés, porque o lugar que tu estás, é santo, era Deus, o mesmo pacto, que ele havia feito com Moisés, quando Moisés, vai se aproximar da sarça, Deus fala, não chegue-te, porque esse lugar aqui é santo, e agora Deus confirma, a Josué, animando a Josué, Josué, este lugar é santo, e é assim mesmo, é assim mesmo, é assim que Deus atua, e é assim que Deus fala, o povo se santifica, vence, as batalhas, enche de bens o seu povo, porque o povo conquista, o povo vai ter terra para morar, lugar para habitar, mas, dias depois, eles saem para guerrear, e diz assim, Israel é derrotado, por uma pequena cidade de Ai, eles saem para guerrear, quando Josué, com o rosto em terra, perguntou ao Senhor, por que daquela derrota, o Senhor respondeu, santificai-vos para amanhã, o anátema, há no meio de vós, diante dos vossos, diante dos vossos inimigos, não podrei sustervos, até que tireis o anátema, do meio de vós, o pecado descoberto, foi desarregado, então disse a Josué, levanta-te, sobe Ai, e olha, que tenho te dado, na tua mão, Acã, Acã, ele pega algo, que não era para pegar, não estava autorizado, ele pega, e traz para dentro, da sua casa, e quando ele traz, para dentro, da sua casa, sabe, ele está trazendo, a maldição, ele está trazendo, a morte, para sua casa, está trazendo, a morte, para sua família, está trazendo, a morte, sabe, para aquele, para aqueles que estão, à sua volta, porque, eles vencem Jericó, depois vão lutar, contra uma cidade pequena, e lá, eles são derrotados, são mortos, são feridos, e eles não entendem nada, mas quando Josué, fala com Deus, Deus vai dizer, olha, tem anátema, ou seja, tem maldição, no meio do povo, descobre, e quando descobre, o Senhor dá vitória, porém, aquele, que confessa, ele até confessou, mas Deus, para trazer, um exemplo, Deus não permite, que ele continue, ele foi morto, ele e sua família, é, porque desobedeceu, que coisa triste, temeia ante a Deus, que além de matar o corpo, lança a alma, no inferno, mas que Deus, não nos lance no inferno, sabe irmão Wagner, que Deus, nos leva, ao céu, acã, acã, é verdade, irmão Luzete, acã, foi quem, promoveu, a derrota, do povo, porque desobedeceu, irmã Sueli, é, o pedido, de Deus, não era para pegar, ele pegou, trouxe para casa, trouxe maldição, trouxe morte, mas em compensação também, pagou um preço muito alto, porque obedecer, é verdade, irmão Marcos, é melhor do que o sacrificar, quarto tópico, para concluirmos, devemos manter uma vida de separação do mal, os judeus mantiveram-se separados dos samaritanos, se os judeus, tivessem aberto a porta para uma união com os samaritanos, estavam provavelmente, ter se mostrado, afáveis, eles, com certeza, teriam feito o meio, de no início, sabe irmãos, de estar dizendo assim, olha, não estou com vocês, pode contar com a gente, estamos aí, ombro amigo, ombro amigo, mas, Deus, ele, não permite, para o fé é a verdadeira dignidade da aceitação, nada fica encoberto diante de Deus, diz a irmã Regina, então, o Valdinei, diz a palavra fiel, permite o Valdinei, palavra fiel e verdadeira, então, nós vemos aqui, queridos, no início, eles iriam se apresentar bonzinhos, mas, depois, teriam participado do culto dos judeus, e afastado a presença do Senhor, uma vez que Deus não se une à idolatria, vale a pena manter a separação com o mundo, ou seja, sabe o que acontece, eles iriam se unir com os samaritanos para o culto, iriam se unir no culto, mas, ao se unir, a adoração deles, se lembram lá, era uma adoração mística, porque, tinha o ensinamento, mas continuava pagãos, na idolatria, como Deus iria receber esse culto? Temos que ter cuidado, com o que chamamos de ecumenismo cristão, mas, todo mundo, todo mundo, toda religião é boa, amém, até certo ponto, mas, é que leva, a salvação eterna, somente Cristo, porque somente ele disse, e eu sou o caminho, mas, ninguém falou, a bíblia mostra, no 2, exemplos de servos de Deus, que duvidaram, se valia a pena, manter, a linha da separação do mal, o salmista Zápio escreveu, na verdade, quem vão, tenho purificado meu coração, e lavado as minhas mãos, da inocência, ficou profundamente perturbado, mas Deus ajudou, a encontrar a resposta, até que entrei, no santuário de Deus, então, entendi o fim deles, sabe, Azaf, Azaf, vai olhar os ímpios, vai ter inveja dos ímpios, como pode, os ímpios, tem tanta coisa nessa vida, e nós aqui, não temos nada, eles tem riqueza, tem bem, aí Deus, vai falar com ele, Azaf, filho, não é assim, infelizmente, meu filho, o que eles tem, eles tem para gastar, só nesta vida, e você não, Azaf, o que você tem, é para a vida eterna, queridos, o que nós temos, hoje aqui, sabe, 326 compartilhamentos, pode subir um pouquinho, amém, não sei, depende dos irmãos, obrigado irmã Sônia, então queridos, nós, o Senhor Jesus, nós podemos, ter muito, graças a Deus, ou ter pouquinho, amém, mas nós sabemos, que nós, que nós estamos conquistando, não é para essa vida, é para a vida eterna, e muita gente, está conquistando, só para essa vida, como disse, prefeito Aldinei, pessoas que, roubam, matam, para tirar aquilo, que é do outro, por inveja, mas só ficam por aqui, porque na eternidade, não entra nada disso, em nome de Jesus, combateremos, o bom combate, vamos manter, nossa santificação, disse a irmã Norma, então queridos, vamos acreditar, vamos acreditar, que o Senhor, o irmão Antônio Carlos, a parte do seu companheiro, como está aí, as coisas estão bem, está dando aquela corridinha, lá em nome de Jesus, Deus abençoe, irmão Antônio Carlos, não devemos encher os olhos, com a riqueza da terra, o que está reservado, para nós, é melhor, diz o Lucas, é a vida eterna, não devemos ter medo, daqueles que matam o corpo, é isso aí, então temos que pensar, queridos, temos que pensar, Mateus 10, 10, 28, então aqui vai dizer, que o salmista, mas Deus vai falar com ele, Malaquia respondeu, aos que diziam, ser inútil, servir a Deus, há um memorial, escrito diante dele, para que os que temem o seu nome, e para os que lembram do seu nome, eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia, eu farei, serão para mim, particular tesouro, ou, está vendo, Deus vai usar Malaquias, para dizer isso, há um memorial, querido, diante de Deus, há um memorial, há uma pedrinha lá, que já tem o meu nome, o meu novo nome, o seu novo nome, para ser entregue, sabe quando? quando eu vencer, quando você vencer, devemos viver conforme a vontade do Senhor, para que no tempo que nos resta na carne, não vivamos mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus, já observamos que a santificação significa uma vida, que se abstém das coisas que não agradam a Deus, conforme a palavra, apartai-vos, diz o Senhor, não toqueis nada imundo, então querido, a nossa vida, ainda, com falhas como temos, mas nós precisamos glorificar a Deus, o importante, sabe, é que Deus sabe, que eu sou pecador, e que você também é pecador, pecadora, somos falhos, mas nós estamos lutando para melhorar, como dizia também o nosso pastor Joaquim, teve um ano, uma virada de ano, que ele disse assim, o nosso lema vai ser, sempre melhorando, então nós temos que melhorar sempre, estar sempre melhorando, por quê? Porque nós somos falhos mesmo, mas é o poder de Deus, que se aperfeiçoa onde? Na minha e na sua fraqueza, guardando os seus mandamentos, e fazendo o que é agradável a sua vista, precisamos, sabe, guardar a palavra de Deus, o que o salmista diz, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti, disse o salmista, escondi a tua palavra no meu coração, bençãos acompanhados, acompanham os que vivem conforme a vontade de Deus, Deus garante aos que assim vivem, plena vitória contra os ataques do diabo, o conhecimento espiritual dele está garantido, o Espírito Santo tem plena liberdade para atuar em suas vidas, e eles tornam-se preparados para serem usados por Deus em sua obra, e acima de tudo, aqueles que vivem segundo a vontade de Deus, estão preparados para o arrebatamento, aleluia, vale a pena viver na vontade de Deus, vale a pena, como diz o tema, vale a pena, se separar-se do mal, se santificar, para viver, com o Senhor, nosso Deus, que Deus nos abençoe, você que pode estar comigo, nesta uma hora e meia de estudo, chegou agora no final, espero que Deus tenha falado com você, forte, esta noite, que Deus te abençoe, de forma, maravilhosa, você que está participando no nosso chat, você que vai acompanhar no nosso canal do Youtube, que Deus te abençoe, não deixe de curtir, não deixe de compartilhar, e principalmente, não deixe de se inscrever no nosso canal, tá bom? Você aí no nosso chat, no nosso canal do Youtube, irmã Márcia, Deus te abençoe, seja bem-vinda, e você querido, no nosso Facebook, nós batemos 2.100, cento e um pouquinho, seguidores, nessa nossa página, Valmir Ribeiro, do Facebook, estamos com quase 1.500, pessoas que curtiram, a nossa página, só que eu preciso, levar vocês, para o meu canal do Youtube, também, é muito simples, é só, procurar lá, quando você tiver um tempinho, abra o Youtube, coloca lá, Valmir Ribeiro, me acha lá, eu preciso, o meu desejo hoje, sabe qual era? Era estar transmitindo, para a live do Facebook, mas já gravando, para o canal do Youtube, porque fica mais fácil, mas como, eu não estou, com mil inscritos, fica mais difícil, fazer isso, tem que ser pelo, notebook, ou pelo computador, né, mas, que eu preciso, que vocês me ajudem, eu tenho falado, até pouco, porque eu não quero ser chato, né, com os irmãos, mas, vocês que já são, os 1.500, os 1.500, que vai fazer, daqui a pouquinho, na nossa, na nossa página, Valmir Ribeiro, os 2.000 e poucos seguidores, os 5.000, no Facebook, os 2.000 e poucos, no Valmir Ribeiro 2, vão lá, no Facebook, vão lá, no nosso Youtube, no nosso canal, tá bom, e nos ajude, a pregar o Evangelho, em nome de Jesus, queridos, foi muito bom, ter a presença de todos, permita, nesse final, nesse final aqui, citar o nome, das pessoas, que nós temos orado, e se esquecermos de alguém, vocês nos ajudem aí, né, a irmã Luzia, a irmã Beta, não, o irmão José, a Adriana, a Mariana, o Fábio Felipe, né, o seu Valdemar, esposa da irmã Graça, Benedita, o Lucas, e a Eduarda, o Álvaro André, da nossa sede, prevíter Antônio Joaquim, irmão Jorge Lima, e, Emíriam Ferreira, então, são os nomes que nós temos aqui, né, o José Carlos e a Monique, é, por certo, mais nomes passaram aí, mas, ah, obrigado, a irmã Norma já está lá no nosso canal do YouTube, então, vocês que já estão, muito obrigado, e vocês que não se inscreveram ainda, não é, não é fácil, irmã Norma, se inscrever, é só ir lá, abaixo desse vídeo, você que vai estar, vendo esse vídeo, estudando comigo esse vídeo, no nosso canal do YouTube, é só aqui embaixo, embaixo aqui, se inscreva, e acione o sininho, tá bom, e você, acredito, que você vai ser ricamente abençoado, e estamos com um projeto aí, né, até uma ideia do meu filho, o Nicolas, estamos com um projeto para o nosso canal também, relacionado à Bíblia, tá bom, e acredito que vai ser bênção, para a vida dos irmãos, né, que são estudantes, da palavra do Senhor, nosso Deus, é, Felipe, e Fábio, vamos orar também, pelo Paulo também, irmão Luzete está pedindo, e todos os pedidos, né, que os irmãos têm feito, têm colocado aqui, irmão Antônio Carlos, né, que está se recuperando do acidente, que bênção, Deus abençoe, tive a notícia, é, a família da irmã Nazaré, o seu esposo, irmão José, eu tive a notícia, que o menino Oliver, já está melhorando, enfim, Deus está no controle, Deus está no controle, de todas as coisas, e por isso, é que nós não deixamos, de, vamos orar agora, em nome de Jesus, agradeço a sua participação, tá bom, a irmã Norma também está pedindo oração, precisa resolver algumas situações, mas Deus, há de dar vitória, né, Deus não deixa, os seus, sem a resposta, vamos orar então, se você puder, curve, a sua cabeça, feche os teus olhos, e, Deus, há de falar com você, e eu vou, dobrar aqui, os pedidos, de hoje, para entregar, ao Senhor, nosso Deus, né, apresentar, ao Senhor, nosso Deus, glória a Deus, oremos, Deus e Pai, eu quero te agradecer, em primeiro lugar, pelo, momento de reflexão bíblica, de estudo, que o Senhor nos concedeu, obrigado pela vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, obrigado por todo aquele, que tem se dedicado ao Senhor, em fazer a tua vontade, em cumprir o seu íde, em cumprir o teu querer, na minha mão, estão esses pedidos de oração, são vários problemas, são várias situações, que precisamos, da sua intervenção, meu Deus, mas o Senhor é poderoso, para assim realizar, o Senhor é poderoso, para fazer, ó Deus, nosso pastor Marcos, sua esposa Irmã Zila, nosso pastor Pedro Simão, também, ó Deus, colocamos todos esses nomes, a Irmã Ritinha, todas essas pessoas, nas tuas mãos, ó Deus, somos gratos ao Senhor, porque o Senhor é um Deus, todo poderoso, que tem reservado, para nós, coisas maravilhosas, ó Senhor, por isso, é que nós, tributamos a ti, a honra, o louvor, e a adoração, de nós mesmos, nós não temos nada, para lhe oferecer, mas através, Senhor, da tua, eu acho na nossa vida, é que o teu sobrenatural, ele acontece, e eu quero te pedir, o teu sobrenatural, em favor dessas vidas, porta de emprego, ó Deus, causas na justiça, situações difíceis, que precisam de resposta, libertação, cura, providência, ah Senhor, tu sabe todas as coisas, nós oramos, porque, essa, é a nossa tarefa, orar, mas nós sabemos, que o Senhor, já é conhecedor, de todas as causas, e necessidades, então entra, pai, com providência, e conceda, teu filho e filha, a tua bênção, segundo a tua boa vontade, meu irmão, minha irmã, que está orando comigo, que possa receber a vitória, a unção e a graça, do teu Espírito Santo, pai, por tudo e sobretudo, nós tributamos a ti, o louvor e a adoração, não só agora, mas para todos sempre, amém, e graças a Deus, aleluia, aleluia, agradeço a você, que está levantando, da oração agora, está levantando, da oração, está levantando, da bênção, do seu cantinho, de oração, do seu cantinho, de meditação, ouviu a voz, de Deus, foi alimentado, pela voz do Senhor, e agora, vai descansar, daqui a pouquinho, vai poder dormir, em paz, e eu quero, antes, de despedir, dos irmãos, trazer a bênção, apostólica, sobre a vida, de você, meu irmão, minha irmã, que está participando agora, e tantos outros, acredito que centenas, que estarão participando, os 326 irmãos, que compartilharam, muito bom, muito bom, que Deus os abençoe, grandemente, em nome de Jesus, estenda as suas mãos, vamos à bênção, que o amor, de Deus Pai, que a infinita graça, do nosso Senhor, e Salvador, Jesus Cristo, que a comunhão, e as consolações, do Espírito Santo, sejam sobre, cada um de nós, que amamos, aguardamos, a volta de Jesus, e todos nós, que cremos, dizemos, amém, em nome de Jesus, que você tenha, meu querido, minha querida, uma excelente noite, de paz, de bênção, na presença, do Senhor Jesus, e logo mais à noite, estaremos com a nossa live, fim de noite, às 23h15, e acredito, que uma vez mais, o Senhor, por misericórdia, vai estar, atuando, poderosamente, na nossa vida, tem um excelente sábado, lembre-se, o CPF, já está liberado, pelo menos, hoje, estava liberado, para entrar nas lojas, mas, só saia de casa, se for necessário, se não for, fique em casa, fique com a sua família, tá bom, e seja, abençoado, e os que estão enfermos, vamos continuar orando, esses nomes, que eu disse aqui, durante o dia, se você lembrar, de um nome, ou outro, que eu não quero citar aqui, para não, para não constranger um ou outro, mas, se você lembrar de um nome, entregue nas mãos do Senhor, tá, que vai ser benção, tenham todos, uma excelente noite, de um sono reparador, na presença do Senhor Jesus, e você, que está participando, assistiu até o final, ou pegou o finalzinho, não deixe de compartilhar, e evangelizar, mais alguém, em nome de Jesus, fiquem todos, na paz do Senhor, amém.